Hora de conversarmos com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro pelo centro-oeste de Minas. Em Formiga, uma mulher foi presa em flagrante e autuada em mais de 19 mil reais por provocar incêndio e manter a ave da fauna silvestre nativa em cativeiro. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, foi constatado que a mulher tinha provocado incêndio em um lote vizinho ao realizar a queima de folhas secas em seu quintal. As chamas foram extintas pela mulher com o auxílio de vizinhos. Ainda na casa da mulher, os militares constataram que a moradora mantinha uma ave da fauna silvestre nativa em cativeiro sem a devida licença, permissão ou autorização do órgão ambiental competente. Ainda, de acordo com a polícia, a mulher foi presa em flagrante delito e autuada administrativamente no valor de 19 mil, 138 reais e 90 centavos. Também em Formiga, um gambá foi resgatado após ficar preso em tubulação de água pluvial. O corpo de bombeiros foi acionado por moradores da região para fazer o resgate. No local, os bombeiros encontraram o animal preso na canalização. Utilizando técnicas e equipamentos específicos, os militares fizeram a captura do animal e o levaram para a fazenda da Unifor. Uma aposta de bom despacho acertou cinco números na Mega Sena e levou 89.85 reais e 85 centavos para casa. Os números sorteados foram 20, 33, 34, 40, 43 e 57. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio, na quinta-feira 26, acumulou em 14 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais e preencher o número do cartão de crédito. Em Itaúna, uma mulher trans de 31 anos foi morta a tiros. Um dos suspeitos do crime foi encontrado e preso. No local, os militares encontraram a vítima caída na calçada e apresentando vários ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos do crime, um jovem de 18 anos, foi encontrado e preso. Em nota, a Polícia Civil informou que o rapaz foi autuado pelo crime de homicídio qualificado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, no momento do crime, a vítima estava com um pequeno cartão impresso de campanha eleitoral, popularmente conhecido como Santinho. Mas não foi identificada qualquer relação entre esse fato e a motivação do homicídio. O inquérito, para apurar todas as circunstâncias do caso, segue em investigação. Em Passos, no sul de Minas, um grave acidente foi registrado no bairro Jardim, Califórnia. Segundo informações preliminares, o condutor de um veículo perdeu o controle direcional e atropelou um pedestre que caminhava na calçada. A vítima sofreu ferimentos significativos e foi rapidamente socorrida, sendo levada ao hospital local para receber atendimento médico. O condutor do veículo, por sua vez, deixou o local do acidente antes da chegada das autoridades, o que levanta preocupações sobre a responsabilidade e a situação legal do motorista. A polícia está investigando o caso e solicitou a colaboração de qualquer pessoa que tenha informações ou que tenha testemunhado o acidente. Encerramos nosso giro informando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu em todo o território brasileiro a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde dos termômetros e medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Segundo a agência, o metal pesado não representa perigo direto para usuários de termômetros ou de medidores de pressão, mas configura perigoso agente tóxico no meio ambiente quando descartado. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Ainda de acordo com a resolução, termômetros e esfigmomamômetros com coluna de mercúrio que forem retirados de uso devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde fixadas pela Anvisa em 2018. O descumprimento da resolução, segundo a agência, constitui infração sanitária sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.